Veja, Mateus capítulo 11, verso 25 até o verso 30. Daquele tempo, respondendo Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Veja, ali estava agora o ferbo. Veja, não se confunda, não é a segunda pessoa. É o mesmo eu sou, o mesmo Logos que escreveu a palavra. Veja, ele estava orando ao Espírito que estava dentro dele. Minhas palavras são Espírito e vida. O eu sou de Gênesis. Aquela mesma luz que apareceu para Moisés, que escreveu o Velho Testamento. A mesma luz que apareceu para Saulo e que escreveu o Novo Testamento. Essa mesma luz veio no tempo do fim para interpretar a palavra. Veja, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Veja, esta é a Bíblia. Isso não pode ser negado. Isso tem que ser aceito. Veja, quem dá crédito? Quem crerá na mensagem? Os eleitos. A semente eleita é a única que crerá na verdade da palavra. Jesus disse, veja, que ocultastes. Então Deus esconde isso. Parece muito simples. Parece uma coisa comum. Parece que não tem muita atração. Não tem muito o que chamar a atenção. Por isso a mensagem não tem que ser melhorada. A mensagem do profeta não tem que ser melhorada ou aperfeiçoada. Ela é a palavra que estava na mente de Deus. Ela é o Logos manifestado. O Filho do Homem manifestado em carne humana. Veja, pregou essa mensagem. A palavra falada e a semente original. O mensageiro foi embora, mas a mensagem continua viva. E dentro dessa mensagem, a poder vivificador, para tomar você e te transformar. Se tão somente você abrir seu coração, quem deu crédito? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Veja, somente esses que estavam em sua mente. Que estavam em seus pensamentos desde antes da fundação do mundo. Como ele desceu a terra, no meio da Bíblia. Sim, São João capítulo 4. São João capítulo 8. Veja, ali estava um pensamento. Aquela mulher era um pensamento na mente de Deus. Não importa quão suja fosse a sua vida. Quão imoral, quão decadente, quão marginalizada. Mas ela tinha uma semente em seu coração. E a semente era a palavra. Sim, ali estava agora o Logos, o Verbo encarnado. E o que veio ele fazer? Tirar aquele pensamento que estava na mente dele desde antes da fundação do mundo. E que estava deformado. O diabo havia deformado pelo pecado. Deformado pela religião. Mas não pôde destruir. Mas agora o poder da palavra falada vem tomar esse lugar. Sem forma. Vazio. Deformado. Mas para transformá-lo na imagem perfeita da palavra. Num filho e numa filha de Deus redimidos. Na imagem perfeita. De acordo com a profecia. Veja, filhos palavra outra vez. Filhos manifestados nesse tempo do fim. Veja, filhos trazidos à existência. Ao ouvir a verdade da palavra. Éramos deformados por denominações. Vivimos numa denominação. Nem parecíamos um filho de Deus. Deformados por coisas mundanas. Mas essa mensagem. Cristo mesmo agora. Ele mesmo manifestado. através do seu profeta. Através dessa mensagem. Para mudar nossas vidas. Para transformar eu e você. Na imagem perfeita. Esta é a profecia. Nós seremos transformados. Nós seremos arrebatados. Esta é a profecia. Nesse tempo nós estamos vivendo. Veja, o poder transformador do grande Deus que veio a Abraão. Tem vindo a nós nesse tempo do fim. O mesmo Deus que foi na tenda de Abraão. Para trazer. Veja, ele estava em carne humana. Era o grande Belquisedeque. Era o grande eu sou. Era o mesmo que veio aqui no tempo do fim agora. Para fazer o mesmo que fez com Abraão e Sara. Sim, seremos transformados. Essa é a promessa. Esse é o próximo passo. Se lá fora o mundo está debaixo de uma condenação. Julgamento. Mas o que deve a igreja esperar? A transformação. Jesus Cristo confirmando sua palavra. Jesus confirmando a sua promessa. De que haveria uma igreja feita na imagem da palavra. Por isso logo se fez carne. Através dessa mensagem. Através desse profeta. Malaquias capítulo 4. Oh irmão. Estou desejando levantar a sua fé. Estou desejando levantar o seu coração. A esse nível. Que você pode tomar essas mensagens. E crer nelas. E crer que há poder para transformar sua vida. Na imagem perfeita da palavra. O mesmo que Jesus fez com a mulher do poço e fez com Abraão. Não importa a condição. Dizem que você creia. Mas você foi predestinado para isso. Veja. Que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos. E as revelasse aos pequeninos. Veja. O diabo tem mantido a igreja. Em uma condição de aprisionamento. Deformado. Deformado. Presa. Muitos presos. Muitos deformados. E por isso ele não pode segurar mais você. Porque chegou o tempo da manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia fala em Romanos 8. Sim. Estamos esperando a adoção. Que é a transformação de nossos corpos. Essa é a promessa para esta hora. Isso viria a não abrir e fechar de olhos. Veja. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Este é o tempo da pedra de coroa. Cristo. Essa pedra com sete olhos. Já tem descido. E o que veio ela fazer? Ela veio trazer o poder. Vivificador. Para trazer a semente eleita. A condição de fé para o arrebatamento. Veja. Essa mesma condição que houve com Abraão e Sara. Essa mesma condição está diante de eu e você nesta hora. O que esperamos neste instante. É esse poder transformador. Esse poder que está dentro desta palavra profetizada. E o diabo não pode ter controle. Ele não sabe o que será pregado. E quando é pregado ele não pode alcançar essa luz. Por isso ele não pode te prender. Ele não pode te manter por muito tempo. Por isso a hora tem chegado. Em que a verdadeira igreja está sendo manifestada. Pelo poder da revelação dessa mensagem poderosa. Pregada pelo anjo de Malaquias 4. Essa abertura dos sete trovões. Essas sete vozes misteriosas. Que estão dentro dessa mensagem. Por trás dessa voz. Está a voz de Deus. Está o Espírito em vida. Sim. Que transformou a terra em Gênesis 1. Transformou a mulher do poço em São João capítulo 8. E está agora te transformando. Porque tem chegado a hora da promessa. Tem chegado a hora da igreja sair de cena no arrebatamento. Então haverá uma igreja sendo transformada. Por esse poder vivificador da ressurreição de Jesus Cristo. E que é esse poder vivificador da ressurreição de Jesus Cristo. que a vida é para o seu futuro. A gente não tem que fazer por aí. E que eu vou fazer isso. Obrigado.